De viagem, suas melhores férias. Boa noite. Bem, hoje em dia todo mundo sabe que ter um plano de saúde passou a ser uma necessidade básica, prioritária. Mas aí a gente pensa, será que o meu orçamento vai dar para arcar com essa despesa, já que os preços andam tão altos por aí? Bem, Saúde Internacional resolveu provar que é possível oferecer uma assistência médica de qualidade sem cobrar muito. Quer ver só? O plano consulta, por exemplo, qualquer um pode ter. Ele dá direito a consultas e exames de laboratório e custa só 475 cruzeiros reais. Agora, se você quer um plano com cobertura total, o plano Saúde Econômico. Dá direito a consultas médicas, exames de laboratório e complementares, internações em hospitais e maternidade de primeira. E você só paga 960 cruzeiros reais. E se você tem mais de 60 anos, o plano Sênior. Também com cobertura total de primeira. Inclusive direito a tomografia computadorizada. E sabe quanto? Menos de uma consulta, só 1.520 cruzeiros reais. E o que é importante, Saúde Internacional foi criada e é dirigida só por médicos de renome e possui uma ampla rede hospitalar com recursos dos mais modernos centros médicos. O telefone? Anote aí, 873-2822. Ligue amanhã mesmo e escolha seu plano. Porque, para ser brasileiro, tem que ter saúde. Saúde Internacional. Revista da Semana. Oferecimento. Logos. Motor alta performance 1800. O desempenho dos próximos anos. Boa noite. Aqui nos estúdios da TV Record em Nova York, começa mais uma revista da semana. O destaque do primeiro bloco é sobre uma praga da sociedade americana. As gangues juvenis. As novas táticas do terror na Irlanda do Norte. E ainda nesse programa, o novo álbum de Billy Joel. Gandhi e Juvenis são uma das grandes pragas da sociedade americana. As medidas de prevenção são cada vez mais ambiciosas. Os apelos por menos violência, cada vez mais intensos. Ninguém vê uma solução no fundo do túnel. Mas a polícia de Los Angeles, onde o problema é seríssimo, tem uma nova contribuição. Esta é uma cena do cotidiano de Los Angeles. No ano passado, foram 3.500 tiroteios e 800 mortes. Em muitas grandes cidades dos Estados Unidos, tiro é a principal causa de morte entre os jovens. Mas o fenômeno não ocorre apenas em Los Angeles e grandes cidades. As gangues invadiram pequenas cidades, como Las Cruces, no estado do Novo México. A polícia local precisou buscar a ajuda dos experientes detetives de Los Angeles. Como diz o capitão Fred Rubio, as gangues são muito ágeis e a atuação delas não tem mais fronteiras. Ninguém sabe ao certo quantos jovens integram as gangues. Talvez nem um milhão, talvez mais. Agora, a polícia de Los Angeles exibe uma solução simples e engenhosa. A ideia é rastrear um jovem suspeito, ter seu nome, apelido, características físicas, carro utilizado e arma empregada. Tudo isso é arquivado no computador e os dados são passados para qualquer outro distrito policial. Mais de 100 delegacias e dois órgãos federais já participam da rede. Este caso, por exemplo, começou praticamente do zero. Em uma zona muito perigosa de Los Angeles, um bate-boca terminou com o morto. Um vizinho descreveu o suspeito que fugiu. Deu o nome e endereço. A ficha do Kenneth Cout já estava no computador. Uma semana depois, sabendo que a polícia tinha seus dados, ele se apresentou e disse que o crime for a autodefesa. Pequenas cidades como Las Cruzes esperam que a integração aos computadores de Los Angeles ajude a brecar a praga das gangues juvenis. Os computadores de Los Angeles podem ajudar, mas progresso mesmo com a violência juvenil vai acontecer quando armas de fogo deixarem de fascinar os jovens. E esta fascinação não acontece apenas em grandes cidades. Ocorre também em comunidades de classe média de cidades menores. Já se tornou um hábito. Não dá para andar desarmado, diz este jovem. Arranjar uma arma é a parte mais fácil. Pesquisas deixam isso muito claro. 59% dos jovens dizem que poderiam arrumar uma arma se quisessem. Outros 15% garantem que já tinham uma arma em seu poder no mês passado. E 9% admitiram que já tiraram. São cifras impressionantes, mas pálidas dentro das imagens das tragédias humanas. As cerimônias fúnebres se repetem. Pouco se esquece do que aconteceu em um tranquilo bairro da cidade de Denver. Um jovem de 17 anos morreu em um parque perto de casa. Um outro estudante, de 14 anos, foi acusado pelo homicídio. Inflação não é um problema que preocupa os americanos, como é o caso dos brasileiros. Afinal, a média de inflação é de 2,6% ao ano. Isso mesmo, ao ano. O que realmente preocupa é o desemprego, que insiste em ficar na casa dos 7%. Por esta razão, uma das bandeiras de luta dos sindicatos é combater a hora extra. 10 anos atrás, 16 mil operários trabalhavam nessa siderúrgica perto de Baltimore. Agora, a unidade emprega 5.500. São dois terços a menos de trabalhadores, mas a produção não caiu tanto assim. O líder sindical diz que quem está empregado trabalha demais. Ele diz que os operários têm trabalhado uma média de 60 horas por semana nos últimos 3 anos. O mesmo ocorre em outras atividades. E não é só isso. Os americanos trabalham mais e tiram bem menos férias do que em outros países ricos. Veja os números. Nos Estados Unidos, são 1.934 horas de trabalho ao ano. Já na Inglaterra, são duas semanas e meia de trabalho a menos. Na Alemanha, é melhor ainda. Se trabalha nove semanas a menos. A professora de Harvard, Juliette Short, argumenta que menos horas de trabalho é a melhor maneira de criar emprego. O presidente do sindicato da indústria do aço quer uma menor jornada de trabalho, como na Alemanha, onde se produz a metade do aço dos Estados Unidos com o mesmo número de operários. O sindicato desencoraja horas extras e as companhias pagam multa de 5 dólares caso o funcionário trabalhe mais de 60 horas por semana. Uma das razões é que eles têm sido cortando as horas de trabalho. O sindicato quer também que sindicalizados, demitidos, tenham prioridade na recontratação. Mas para as companhias, compensa pagar a hora extra ao invés de contratar mais gente. A razão é muito simples. Menor custo com os benefícios sociais. Este não é o único obstáculo para os planos sindicais. Antes de tudo, os sindicatos são menos poderosos do que no passado. Têm menos poder de barganha. E não existe tanta solidariedade entre os operários. Quem pode faturar mais não vai abrir mão da hora extra para dar espaço a trabalhadores e empregados. Veja agora os acontecimentos que marcaram a semana nos Estados Unidos. Na Flórida, uma colisão envolvendo duas balsas e um cargueiro provocou um incêndio incontrolável e várias explosões. Mais de 200 mil galões de combustíveis se espalharam pela Baía de Tampa, ameaçando um santuário ecológico. No Meio Oeste, as águas do rio Mississippi estão baixando. E dois soldados da Guarda Nacional que participavam do trabalho de emergência puderam até se casar. O casamento aconteceu na igreja em que os dois se conheceram, quando montavam as barreiras de sacos de areia para protegê-la da inundação. Na Califórnia, o governador Pete Wilson anunciou propostas polêmicas para deter a onda de imigrantes ilegais da América Latina. Ele quer o corte de assistência médica e educação, além de revogação da cidadania norte-americana para filhos de imigrantes ilegais nascidos no país. Em Los Angeles, começou o rumoroso julgamento de Heidi Fleiss, uma bela moça de família rica, acusada de dirigir uma rede de prostituição. Todo mundo quer saber quem são os artistas e diretores de cinema listados como clientes da agenda de Heidi. Se condenada, ela pode pegar até 12 anos de cadeia. Na Flórida, o juiz tem 60 dias para decidir se os pais biológicos terão direito à visitação a Kimberly Mays, trocada no hospital por engano após o nascimento e criada pela família Mays. Os pais biológicos, os Twigs, prometem abrir um processo pela custódia da adolescente de 14 anos, caso percam a causa de visitação. Em Miami, um novo estudo revelou que muitas pessoas sem teto não são deficientes mentais, alcoólatras ou viciados em drogas, como se imaginava. Segundo o estudo, 30% da população sem casa é composta de famílias com crianças. O governo Clinton iniciou os trabalhos para a reforma do sistema de assistência social. Em Washington, o presidente Clinton escolheu um general nascido na Polônia para suceder Colin Powers como chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. O general John Shalif Shkavely tem fama de ser duro combatente e aprendeu inglês assistindo a filmes de John Wayne. E nas imagens que marcaram a semana no mundo, o destaque vai para a tragédia de uma pequena vítima na Guerra da Bósnia. Em Londres, a menina Irma, de 5 anos, segue em estado crítico e talvez não sobreviva. Os médicos removeram fragmentos de morteiros de suas costas e secaram o fluido de seu cérebro. Somente os afetos da opinião pública mundial fizeram com que a pequena Irma fosse removida de um precário hospital de Sarajevo para a Inglaterra. Os médicos anunciaram que ela foi vítima de meningite. Na Holanda, neonazistas deixaram sua marca em um cemitério de soldados britânicos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Em mais de 200 túmulos, foram pintadas suásticas e o slogan High Hitler. A passagem da tempestade tropical Brett deixou mais de 130 mortos na Venezuela. Os maiores estragos e o maior número de vítimas foram registrados nas favelas de Caracas. As frágeis moradias não resistiram à enxurrada de água e lama. E na África do Sul, mais uma barreira do apartheid foi quebrada. Pela primeira vez na história, a Miss África do Sul é negra. A beleza da jovem não esconde o fato de que ela tenha sido escolhida para simbolizar novos passos contra a segregação racial no país. Os cientistas americanos voltam à raiz do problema. O vírus da AIDS. No próximo bloco, com Osmar Freitas. Uma dessas pessoas é um frio assassino movido pelo ódio. E para solucionar o caso, este homem não sabe, mas está arriscando sua vida. De Agatha Christie, é fácil matar no cine maior. Com Bill Bixby e Olivia de Hevler. Nesta terça, 10 da noite. Record e você, 40 anos de TV. Moda social masculina. A moda é no MAP. MAP. O seu estilo. MAP. O seu jeito. E em 7 pagamentos corrigidos só pela TR. Ternos finíssimos, inicial de apenas mil cruzeiros reais. E esses modelos, inicial de apenas mil e quatrocentos. Calça social, apenas duzentos iniciais. Camisas ou gravatas de tecido importado, inicial de apenas cento e quarenta. O MAP, a moda oficial da cidade. A Teleparc compra, vende, troca e aluga linhas telefônicas. Você pode estar perguntando, e o que isto tem de especial? O especial é que a Teleparc instala sua linha telefônica por apenas 15% do valor total e o restante você paga em pequenas parcelas de até 36 meses. Outra vantagem. A Teleparc emite certificado de garantia para todas as linhas que vende. É por isso que a maioria dos seus clientes são grandes empresas. Isto significa credibilidade. E então, você ainda vê alguma coisa de especial na concorrência? Chegou a sua vez de comprar uma jaqueta de couro Julián Marcoir. Aproveite esta promoção. Você não pode perder. Jaquetas de couro masculina e feminina, a partir de duas parcelas de 3.750 cruzeiros reais. São mais de 50 modelos e vários tipos de couro. Julián Marcoir, aberta aos sábados e domingos. E não esqueça. Jaquetas de couro masculina e feminina, a partir de duas parcelas de 3.750. Na Julián Marcoir, você compra duas jaquetas pelo preço de uma em outra loja. É isso mesmo. Jaquetas de couro masculina e feminina, a partir de duas parcelas de 3.750. É a maior promoção do momento. Julián Marcoir. Rua Galvão Bueno, 75, Liberdade. Rua do Arouche, 144. Shopping Ibirapuera, Piso Moema. Fone 278-9408. 278-9408. Medidas provisórias. Um tema polêmico em debate no 25ª Hora. Nesta segunda, meia-noite. Recorre você. 40 anos de TV. Nesta segunda, meia-noite. Quarenta anos de TV. Nesta segunda. A violência continua fazendo vítimas e causando destruição na Irlanda do Norte. A temporada de verão do terror está dando muito trabalho à polícia. Isso porque os guerrilheiros do exército republicano irlandês mudaram de tática. Nessa época do ano, começa a estação dos desfiles na Irlanda. Algumas dessas marchas comemoram bobagens como a vitória de um time de protestantes sobre um de católicos, há 300 anos. Mas a batalha continua ainda hoje, levada adiante com as regras do terrorismo. O exército republicano irlandês mudou suas táticas de ataque em alvos políticos para se concentrar em alvos econômicos. O Ira está explodindo o coração do centro financeiro e comercial protestante. E a tática está funcionando. O terror está ganhando esta guerra. O tipo de bomba usada é apelidada de panetone católica. Isso porque o petardo é feito de fertilizante e açúcar refinado. A bomba é quase impossível de ser detectada e é fácil de se detonar. As tropas britânicas foram enviadas para a Irlanda há 24 anos. Hoje, 19 mil soldados estão estacionados na região. A onda recente de explosões aumentou ainda mais o sentimento de impotência entre os protestantes. E o recrutamento para grupos paramilitares está em ascensão. Campanhas do governo na televisão procuram desencorajar os jovens a entrar em grupos extremistas. Mas os efeitos dos anúncios são questionados. Os festivais de verão, onde se comemoram vitórias de um grupo religioso sobre o outro, podem parecer apenas reuniões alegres. Mas, na verdade, simbolizam também a mais longa guerra de guerrilha urbana que o mundo já conheceu. Mais de uma década depois da explosão da AIDS, a ciência continua no escuro, sem encontrar uma possível cura. Os pesquisadores resolveram, portanto, percorrer os caminhos já triados e ir buscar respostas básicas. O Montefiore Hospital, em Nova Iorque, é apenas um entre 57 hospitais americanos que recebem dinheiro do governo para testar possíveis tratamentos para a AIDS. Apesar disso, hoje em dia, pouca gente tem ilusões sobre as pesquisas que consomem cerca de 1 bilhão e 300 mil dólares ao ano. O governo americano gasta mais com a AIDS do que com qualquer outra doença, exceto o câncer. Mesmo assim, não se está nem perto de alcançar uma cura. O Dr. David Baltimore diz que os pesquisadores estão sofrendo, porque não conseguem uma solução para o problema e são tidos como incompetentes. Os analistas dizem que o problema com os pesquisadores se deve à falta de liderança da Casa Branca. Além disso, a pressão dos grupos gays militantes é muito forte e radical. Há mais de uma década, esses grupos denunciam o pouco caso dos políticos. Assim, o governo resolveu montar um gigantesco aparato científico com orçamento de 200 milhões de dólares anuais, só para testar novas drogas. Mas a realidade é que existem poucas drogas a serem testadas. Assim, os centros de pesquisas testam as mesmas substâncias repetidas vezes. Desse modo, o processo é apenas um desperdício de dinheiro. Muita gente agora acredita que a melhor esperança para o tratamento da AIDS está no estudo de como o vírus ataca o organismo. Somente uma volta ao básico das pesquisas poderá apressar uma cura para a doença. A recessão americana está atingindo o bolso de todo o país. Por isso, muita gente resolveu ganhar um dinheirinho extra de maneira pouco convencional, na boleia de um caminhão. Valery e Al Lott formam um casal de aposentados. Ou melhor, eles estavam aposentados até que começaram uma nova carreira. Agora, são caminhoneiros. Isso mesmo, marido e mulher fazem fretes e dormem cinco noites por semana na cabine de seu caminhão. Al e Valery estavam desfrutando a aposentadoria, mas o dinheiro que ganhavam não era suficiente. Foi assim que decidiram cair na estrada. Eles investiram 86 mil dólares nesse caminhão, no começo do ano. Al Lott teve de entrar num curso de dez semanas para pegar a licença de chofer de caminhão. Mesmo numa época do ano, onde a economia anda em marcha lenta, existem oportunidades para caminhoneiros. As indústrias estão usando mais e mais os caminhões para entregar seus produtos. Nas feiras de vendas de caminhões, companhias tentam recrutar motoristas. E os aposentados estão entrando firme nesse negócio. Os hábitos calmos desses aposentados mudaram, mas eles não reclamam. Mesmo quando tem de dormir no meio da estrada. Seu lar é a cabine do caminhão. Veja no próximo bloco, o novo álbum do pianista Billy Joe. Seu lar é a cabine do caminhão. As forças do mal estão soltas e vão fazer desta casa um verdadeiro inferno. MTVU 4 em Supertela, nesta quinta, 10 da noite. Recorre você, 40 anos de TV. Volkswagen Logos. O conforto dos próximos anos. Quantas vezes você sofreu assim? Ou teve que passar por isso? Ou até mesmo isso? Agora esqueça toda essa sujeira e sofrimento. Com Lovita você se depila da maneira mais moderna que existe. E Lovita desencava todos os pelos. E o mais importante, sem nenhuma dor. Veja como é fácil. Você usa Lovita seco fazendo movimentos suaves e circulares. E sua pele fica irresistivelmente macia e delicada. Lovita é prática, não agrede a sua pele e você se depila até mesmo no escritório. Lovita não é descartável. Você usa Lovita muitas outras vezes. Basta limpar Lovita com um pano úmido e pronto. Lovita fica nova de novo. Ligue para 011-1406 e faça seu pedido de um econômico kit com três práticas Lovitas. Lovita é importada, usada por mulheres em todo o mundo, porque Lovita funciona mesmo. Ligue agora para 011-1406 e receba em casa seu kit econômico com três práticas Lovitas. Lovita, o depilador da mulher moderna. Moda social masculina. A moda é no MAP. MAP. O seu estilo. MAP. O seu jeito. E em sete pagamentos corrigidos só pela TR. Ternos finíssimos, inicial de apenas mil cruzeiros reais. E esses modelos, inicial de apenas mil e quatrocentos. Calça social, apenas duzentos iniciais. Camisas ou gravatas de tecido importado, inicial de apenas cento e quarenta. MAP. A moda oficial da cidade. Treinamento gerencial em vídeo é prático, econômico e eficiente. Invista em você e no seu negócio. Peça hoje mesmo os cursos em vídeo da Suma Econômica. Matemática financeira com Mário Henrique Simonsen. Gestão de caixa, orçamento empresarial, contabilidade e finanças. Planejamento de carreira, empresa familiar, logística, comunicação. Gerência de projetos, logística integrada, qualidade e produtividade. Estratégia de preços, excelência em serviços. Negociação, administração do tempo, poder e influência gerencial. Gestão estratégica de RH, tecnologia da informação, trabalhar e desfrutar e muitos outros. Ligue hoje mesmo. 011-543-2933. Onde está o caminho para estas pessoas? Onde está a verdade? Onde está a vida? O encontro com Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. O despertar da fé. Diariamente, seis e meia da manhã. Record e você, 40 anos de TV. Esquecer jamais. Essas palavras foram confirmadas quando a chama eterna foi acesa no primeiro museu americano dedicado à memória das vítimas do Holocausto. O Museu do Holocausto é inaugurado oficialmente em Washington, com o acendimento de uma chama eterna. O presidente Bill Clinton, juntamente com ele e o Ayazel, ganhador do Prêmio Nobel da Paz e também sobrevivente, estiveram presentes. Este é o primeiro museu dos Estados Unidos dedicado à memória dos bilhões de pessoas perseguidas e mortas na Europa entre 1933 e 1945, pelos nazistas e seus colaboradores. Guta Venterbrow é uma sobrevivente do campo de concentração. Ela, a filha e a neta fizeram uma visita ao museu. Ela diz que todos esses anos houve rumores de que nada havia acontecido. Foi uma coisa terrível demais para ser negada. Hoje ela diz que está feliz com essa existência do museu. Laura Wine, neta de Guta, diz ser privilegiada por ter alguém que conte diretamente para ela sobre as verdades do campo de concentração. Muitas pessoas não têm isso. Muitos amigos aprendem um pouco nos livros e muitos outros não ficam sabendo de nada, simplesmente nada. Durante os anos 20, na cidade de Lodz, na Polônia, Guta tinha uma família próspera e feliz. Mas quando os nazistas chegaram, as condições pioraram a cada ano para os judeus. Até que Guta, seus pais e irmão mais novo, Mosch, foram enviados para o campo de concentração de Auschwitz. No caminho, Guta salvou sua família e outras pessoas ao atacar o soldado nazista que ia matá-los. Eu resisti por alguns minutos, mas ele se tornou impaciente e me deu um tiro na testa, tirando parte da pele e do osso frontal. Eu sabia que ele estava morto, mas sofria muita dor. Vendo que eu não me mexia, ele pareceu satisfeito e foi embora. E também porque os russos começaram a bombardear a região naquele ponto. O grupo não foi morto, mas levado para Auschwitz no dia seguinte. Os pais e o irmão de Guta morreram no acampamento. Durante os anos em Auschwitz, Guta conheceu Leon, que também sobreviveu. Após a guerra, ele procurou por Guta na Suécia, acabaram se reencontrando e se casaram. A história de Guta é apenas uma, entre as quase duas mil que o museu tem em seus arquivos. Testemunhos pessoais, como a dela, juntamente com fotografias, videotates e diversos objetos, contam a história do local. A crueldade dos nazistas é mostrada em detalhes, como também as histórias de bravura de muitas vítimas e pessoas que arriscavam tudo para ajudá-las. A etapa final do museu é o saguão da lembrança, onde os visitantes podem contemplar as terríveis consequências da brutal intolerância nazista. Os índios americanos chamam esse animal de tanca. Como no filme A Dança dos Lobos, as pradarias americanas ficavam negras com as manadas de búfalos. Quase 100 anos depois, os búfalos estão de volta. Este é um dos mais curiosos animais selvagens americanos. E esta é uma das razões por que foi tão fácil para os homens brancos chacinarem a espécie. Quase 40 milhões de animais foram mortos. Mas hoje, já livre da extinção, os búfalos são criados em fazendas. O valor nutritivo de sua carne acabou por contribuir para a sua preservação. Neste restaurante em Denver, se vende mais carne de búfalos do que qualquer outra. O dono explica que, além de ter bom sabor, o búfalo tem menos colesterol do que a carne de vaca. Também tem menos gordura e calorias. Mas o quitute é caro. Um bife de búfalo custa 30 dólares. Um bife de vaca custa apenas 10 dólares. Esta inflação se deve à escassez do produto. Existem apenas 130 mil búfalos em todo o país. As manadas estão espalhadas por todos os 50 estados americanos. Mas muita gente os mantém apenas como um hobby. No entanto, isso está mudando porque os rancheiros descobriram que um búfalo de 2 anos pesa duas vezes mais do que um bezerro da mesma idade. Por causa de seu valor na cozinha, búfalos já estão sendo servidos em restaurantes de Washington e Nova York. Enquanto as pessoas continuarem achando o búfalo gostoso, este animal escapará da extinção. E quem sabe o X-Búfalo não vai virar o sanduíche da moda. Depois de 4 anos longe dos estúdios de gravação, o pianista e cantor Billy Joe está de volta com o novo álbum. E mesmo antes de chegar às lojas, River of Dreams já está balançando as paradas de sucesso. Billy não gosta de ser chamado de cantor pop. E depois de tanto tempo no estaleiro, ele resolveu produzir um trabalho que é definido como autobiográfico. O que realmente é importante e o que realmente é importante são as coisas que eu acredito. A intenção era colocar na obra tudo o que foi importante na formação do artista. Ele acha que o resultado chegou perto daquilo que desejava. A segunda esposa de Billy, a ex-modelo Chris Brinkley, e a filha foram as principais inspirações para este disco. Christine é autora do desenho da capa do álbum River of Dreams. E ela diz que teve que competir com outros artistas para ganhar a aprovação da gravadora. Billy garante que este foi o disco mais trabalhoso de sua carreira. Os críticos concordam que o resultado fejusa o esforço. Nós ficamos por aqui. A Revista da Semana volta na próxima segunda-feira. Sempre com novas atrações e o noticiário atualizado. Dos estúdios da TV Record Nova York, uma boa noite para você. Revista da Semana, oferecimento Logos, motor alta performance 1800, o desempenho dos próximos anos. E eis que pela misericórdia de Deus, surge a derradeira e eterna aliança. As alianças de Deus com o seu povo estão narradas de forma simples e objetiva pelo Bispo Macedo em seu novo livro. Aliança com Deus. Tudo o que você precisa saber sobre as alianças com Deus, desde Adão até a nova aliança no sangue do Cordeiro. Aliança com Deus. O novo livro do Bispo Macedo à sua disposição nas melhores livrarias. 25ª Hora. Oferecimento Pra ser brasileiro tem que ter saúde. Saúde internacional. Boa noite Brasil, rede recorde de televisão, 25ª Hora. Houve época em que MP queria dizer Ministério Público. Depois, já não quero dizer tanto Ministério Público, também pode ser medida provisória. Medida provisória que veio substituir o decreto-lei que por tantos anos caiu sobre a cabeça dos brasileiros. Medida provisória e durante algum tempo do governo Collor dominou a praça política. E parece que agora o governo Itamar voltou a descobrir a MP, medida provisória. Será que medida provisória e decreto-lei não seriam a mesma coisa? Pois é exatamente sobre isso que nós vamos discutir esta noite. Para tanto, nós temos o prazer de estar recebendo o doutor Leon Sklarovski. Você já conhece esse nome, eu tenho certeza se você acompanha o 25ª Hora. Pois aqui está o doutor Leon Sklarovski esta noite. Subprocurador-geral, aposentado da Fazenda Nacional, professor de Direito Tributário e Administrativo, secretário-geral do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, autor de vários livros, entre eles o Medida, exatamente Medidas Provisórias. Aliás, nós temos até um volume aqui em nossas mãos. Não sei se por causa do nome ele é verde e branco. Não tenho certeza, mas depois nós vamos saber do doutor Leon Sklarovski, se por acaso as cores foram escolhidas premeditadamente. Conosco também esta noite o deputado José Lourenço. Um dos deputados mais combativos da nossa Câmara Federal. Ele é deputado federal pelo PPR da Bahia, economista e membro da Comissão de Finanças. E nós temos também o orgulho de apresentar esta noite, conforme sempre o fazemos, o professor Jorge Boaventura. que aqui está à nossa direita, o professor Jorge Boaventura, jornalista, escritor, professor universitário, conselheiro do comando da Escola Superior de Guerra, filósofo, cientista político e social e outras coisinhas mais. Muito bem, apresentados os nossos convidados ilustres desta noite, eu quero ler, antes de mais nada, um recadinho que nos manda o nosso amigo Flávio Martinez, lá do Parque 7 de Setembro de Diadema, que diz o seguinte, Doutor Leão, estou feliz por vê-lo no programa. Considero-o muito por conta das perguntas inteligentes que o senhor sempre faz ao programa 25ª hora. E hoje, como medida afetiva e efetiva, desejo-lhe boa sorte no programa. Dê por mim um forte abraço no sábio professor Jorge Boaventura. Muito obrigado, Flávio, pela sua participação. Muito bem, doutor Leão Esclarovski, afinal de contas, medida provisória é realmente ou não é a mesma coisa que decreto-lei? Muito boa noite, muito obrigado pela sua presença no 25ª hora. Meu caro pastor de Velasco, para mim é sumamente honroso estar presente. Sempre eu vejo de frente, do lado de lá, e a sua participação inteligente, brilhante, me obriga com prazer a toda noite ficar vendo a televisão, vendo o seu programa e aprendendo bastante. E hoje estou aqui, felizmente, convidado pelo nosso querido Dinamérico, participando de um tema que me fascina sobremaneira. Mas, muito mais honroso ainda, estar junto do professor, do nosso querido filósofo, sociólogo, do nosso Jorge Boaventura. E o deputado Lourenço, José Lourenço, já o conhecia, já o conheço de longa data, e seus trabalhos magníficos, de sua luta fantástica, fabulosa, em prol dos temas. Mas vamos, já de imediato, a resposta, ou algumas palavras a respeito do tema. Preliminarmente, quero agradecer ao Flávio Martinez. É como se o senhor conhecesse pessoalmente, porque toda noite estamos lá ouvindo o Flávio Martinez perguntando, estamos lá ouvindo as suas perguntas simpáticas, e é um prazer enorme estar aqui, e também saber que ele participa e está participando hoje, vendo o nosso programa. Medida provisória não é propriamente o decreto-lei. Ele sucede ao falecido decreto-lei, e foi, na verdade, um tiro que saiu pela culatra. Pretendiam os deputados, os constituintes, mudar a feição daquele instrumento legislativo, que eu reputo dos mais importantes, e ao invés de manterem o nome de decreto-lei, porque consideravam no entulho da revolução, entulho do regime militar, copiaram a medida provisória do sistema italiano, do parlamento italiano, lá, sistema parlamentarista, adaptável, evidentemente, a medida provisória para o regime parlamentar. Agora, se me perguntarem, ele é bom ou mal, eu diria, é um dos instrumentos mais democráticos, é até paradoxal que eu diga isto aqui, um dos instrumentos mais democráticos de que se pode utilizar, de que o governo pode utilizar. Por que democrático? Enquanto o decreto-lei era um instrumento que o Executivo, o Presidente da República, editava em determinados momentos, de extrema urgência, de relevância, impedindo que o parlamento se manifestasse a respeito, poderia rejeitá-lo, evidentemente, mas não poderia retificar, não poderia amoldá-lo a circunstâncias específicas, já, já a medida provisória goza deste privilégio. Editada a medida provisória, ela é encaminhada imediatamente ao Congresso Nacional, que constitui, cujo Presidente é obrigado a constituir uma comissão mista, para se manifestar preliminarmente a respeito da constitucionalidade da medida provisória. Vale dizer, em ilímena, o Congresso pode rejeitar, pode matar a medida provisória. Se, porém, ela não tem a eva de inconstitucionalidade, então, no mérito, ela será apreciada. Qual a importância da medida provisória? Eu me lembro que Victor Ucmar, um grande jurista italiano, que aqui esteve conosco várias vezes, e, de cuja prédica democrática ninguém duvida, disse certa vez que, a mim não me agrada o decreto-lei, o instrumento do Executivo, substituindo-se ao Legislativo, mas, em determinados momentos, o Executivo, o Presidente da República, deve ter um instrumento dinâmico que faça frente a determinadas necessidades e que, em virtude da morosidade relativa do Legislativo, é preciso que ele tenha como se manifestar, como adotar determinadas medidas momentaneamente. Pela medida provisória, o Legislativo se manifesta, o Congresso Nacional se manifesta, retifica, rejeita, ou, enfim, amolda-o e até pode se transformar em um projeto substitutivo. Eu acho que aqui é que está a grande característica da medida provisória. É, na verdade, um casamento entre o Executivo e o Legislativo. Eu vou parar por aí para permitir aqui, porque eu me entusiasmo muito com esse tema. Não sou dono dele, não fui eu, mas me entusiasmo bastante. Muito obrigado, doutor Leão, pela sua presença. E nós gostaríamos de dizer que entre nós também está o doutor Simão Esclaróvis. Está lá no fundinho, daqui a pouco a gente vai mostrar o doutor Simão Esclaróvis. Está nos visitando esta noite. Deputado José Lourenço, nós conversávamos antes do programa e o senhor dizia que a medida provisória é um quê de decreto envergonhado. O senhor concorda com os esclarecimentos do doutor Leão ou não? Bom, o professor Leão, com muita inteligência, ele colocou mais ou menos as coisas nesse nível. Ele disse que depois do regime autoritário, pelo qual o país passou a ser 20 anos, os constituintes encontraram a forma de mudar o nome do Tecato Leão. E, não satisfeitos de mudar o nome, mudaram também a sistemática de apreciação pelo Congresso. Antigamente, o Tecato Leão, ele tinha 60 dias para ser apreciado. Caso não fosse apreciado no Congresso, era considerado aprovado. Assim acontece em diversos países democráticos do mundo, sobre os quais não pesa nenhuma pecha de práticas democráticas menos extensas, como, por exemplo, a Inglaterra, Portugal, Espanha, etc. E o professor citou, um homem sábio que é conhecido ao profundo do assunto, citou que a Itália é o único país onde se adota...